Na verdade, toda intenção nossa, toda ação nossa, tem uma intenção positiva. Ainda que o ato pelo qual nós estamos buscando o resultado com aquela intenção não seja o melhor. Por exemplo, eu já fumi cigarro. Eu tinha 16 anos, quando eu comecei a fumar, hoje eu não fumo mais. Para um adolescente, e eu não estou de forma alguma defendendo cigarro, lamento ter fumado, mas para um adolescente homem, em específico esse exemplo, tem algum propósito para ele, ainda que não útil na nossa visão clínica, na visão médica, mas que é achar que pertence ao mundo adulto, achar que vai ser reconhecido pelos outros colegas, pelos mais velhos, ou achar que as meninas vão achar ele o máximo porque ele fuma. Como eu tinha 50 anos, naquela época ainda não se falava tão mal do cigarro, então tinha toda essa campanha favorável. Se você for ver, o rapaz, ele quer a satisfação da autoestima dele ali, que é um valor legal, é um valor positivo. O ato não está bom. Então a gente pensa do jeito que a gente pensa, porque nós estamos tentando satisfazer a nossa intenção positiva, os nossos valores. só que o ato pelo qual a gente quer essa satisfação, ele não é um dos melhores. E a gente tem resultados nocivos, porque nós estamos nos comportando às vezes com 50, 60 anos, com hábitos, com crenças de 16, quiçá 8, 22 anos de idade.